Fala aí turma do meu canal, tudo bem com vocês aí? Sejam muito bem-vindos aí ao canal Agroviveiro Nunes, pessoal Tô aqui de volta com mais um videozinho, tá? É o segundo vídeo, né? É a parte 2 do tanque, daquele tanque que tô fazendo, aquele tanque barato, com material reciclado, com material reaproveitado, né? Mais barato é impossível, pessoal, tá? Mas antes disso, eu quero, antes de eu mostrar pra vocês aqui, né? Eu ali vou mostrar pra vocês Eu quero agradecer, pessoal, quero agradecer todos os inscritos aí Todo mundo que confia no canal, que confia no nosso conteúdo, pessoal, né? Já estamos passando os 15 mil inscritos aí, então Agradecimentos a todos aí, tá? Então agradeço a todos, né? E daqui pra frente, cada vez mais, é mostrar conteúdos diferentes Coisas novas que vocês ainda não viram por aí, tá bom? E com ideias diferentes, né? Coisas diferentes, tá bom? O agro, sobre plantações, criações, sobre peixes, vaca Também daqui um dia tem uma novidade aí sobre vacas, né? E passar aí pra confinamento e algumas coisas desse tipo também, tá, pessoal? E o pessoal tá perguntando E os vídeos de minhoca, parou com as minhocas? Não parei não, ainda tem ali algumas matrizes das minhocas É pouca, mas já tô aumentando novamente Porque nós temos aqui uma dificuldade danada quanto ao esterco, tá, pessoal? O esterco de gado aqui tá muito difícil e caro, tá bom? Então aí eu quero entrar com esse confinamento Com esse pequeno confinamento pra mim poder produzir o esterco das minhocas E fazer um auto sustentável, tá? Inclusive, mais logo depois desse vídeo Vou soltar um outro ali Vou fazer uns vídeos em colívio ali Falando, né, sobre minhocas, tá, pessoal? Um vídeo sobre minhocas Sobre cama de frango E esterco de porco pras minhocas, tá? O pessoal tá me perguntando muito Então já fiz uma experiência Fiz umas ideias ali E deu certo Vou mostrar pra vocês logo, logo Mas hoje aqui, pessoal, ó É o vídeo A parte 2 do vídeo do tanque Do tanque elevado, barato Com lona de silo, né? E material reaproveitado, né? Com paletes e... E lá vai Olha aqui, pessoal, ó 140 mil litros d'água, pessoal O tanque tá feito Já estamos enchendo ele aqui Tô acordando aí nas madrugadas Pra poder encher esse tanque de água Porque é muita água Minha bomba Minha bomba aqui Eu tenho um problema com a energia Não é nem a bomba A bomba é muito boa Mas devido à distância Né? E a espessura da mangueira Que joga água aqui E a bomba esquenta, tá? Energia fraca Mas tá aí, pessoal Já enchi 80%, tá? Falta aqui 20 centímetros Pra eu poder encher Já enchemos aqui 80% Olha aí Os tilápia também Já conseguimos botar os tilápia aí também Consegue pegar ali Com a lente do celular? Acho que não Aqui, ó Vem mais pra cá Olha aí, ó Essa armação que você fez aí Vai aguentar tanta água Aguenta, pessoal Aguenta, aguenta Que é uma beleza Olha aí, ó Pra vocês verem, ó Aqui tá bem esticadinha Mas não... Quero mostrar isso Não estufou nada Se estiver estufado pra cá É sinal que, né? Não tava aguentando Não tava suportando o peso da água Pelo contrário, né? Aqui, Lívia Isso aqui tá pra dentro Nessa parte, né? Ficou até pra dentro, ó Ficou lá pra dentro Então, falta apenas 20 centímetros Aqui, pessoal, ó Pra poder completar em cima Pra chegar a 100% de água Falta 20 centímetros Ó Aqui, Lívia A distância aqui, ó Um palmo, né? 20 centímetros 22 centímetros apenas, tá? Ainda não enchi Tem uma linha já caindo ali É pouca Mas é uma água Que vem por gravidade ali Do tanque Tá certo, Lívia? Eu quero que você mostre isso aqui, ó Ó, isso aqui, ó Quero que você mostre aqui, ó Tá certo, ó? Então, tá bem esticadinha Não tá vazando, pessoal Não tá vazando E se por acaso Der algum vazamentinho Um merejado Uma coisinha É normal Não tem problema, tá? Realmente é uma lona Já reutilizável, né? Já é reutilizada Já foi utilizada uma vez, ó Bem esticadinha Olha aí Não tem nenhuma barriga, tá, pessoal? A barriga que tem aqui, Lívia É da madeira Do palmo, ó É sustento aqui Que tem aqui, ó Tá vendo? Deixa eu falar outra coisa Que Lívia É... Valor, pessoal O pessoal tá me perguntando Ronaldo Valor Quanto você gastou? Pessoal Como eu já falei aí, né No vídeo anterior Como vocês viram aí Quem viu Viu que eu utilizei paletes, né Mostra aqui, Lívia É... Essa montoeira, né De paletes Que eu corto, né Com motosserra Com a maquita Com serra circular Os que passam, né Da altura Os que passam da altura Então só relembrando Esse tanque Ele é 20, tá 20 por... Por 8 Ele é 20 por 8 Eu achava que era por 7 Ele é 20 por 8, tá, pessoal? Então tem mais ou menos 140 mil litros de água 140 mil litros Né Um metro de altura Tá, pessoal? E por um de altura Vendo as filatinhas pegando só Por um de altura, tá? Pega aqui, Lívia Pega aqui pra mim E aí se tá bom aí Não tá escuro, não? Pessoal, valores aí Esse tanque Pra mim Eu mesmo fazendo Paguei a diária De um amigo aí Duas diárias, na verdade Duas diárias Ele saiu pra mim Por menos de 2.500 reais, tá? Menos 2.500 reais Um tanque De 140 mil litros Ou mais um pouco, tá? 140 mil litros Isso aqui Se fosse pra pessoa fazer De tijolo Ou ferro e cimento 15 mil Seria pouco ainda, tá? 15 mil reais Seria pouco Esse aqui saiu pra mim Por menos de 2.500, tá? É claro A durabilidade dele Pessoal, isso é experiência Tudo que eu tô fazendo aqui Ainda é experiência Eu sei que não vai durar A vida toda Mas 2 anos 2 anos 2 anos e meio Durando Tá bom demais Dá conta É o suficiente Aí eu vou ter Eu vou ver Realmente Se deu certo Aí eu passo Pra já Pra um material Melhor Mais durável Aí sim Aí eu vou entrar Com ferro e cimento Vendo que tá dando certo Aí eu entro com O ferro e cimento Tá beleza, pessoal? Por enquanto Então a experiência E vamos ver Quanto tempo Esse aqui vai durar Até então Tô satisfeito Ó, não estufou nada Vamos dar uma volta aqui O pessoal Vim, dá uma olhada Aí, ó É, pelo contrário Até pra dentro Ó, tá vendo? Aí, ó Isso aqui é uma mangueirinha Uma água vindo, tá? Vindo por gravidade Então deixa aí o tempo todo Do corvo vai pro tanque Do tanque Vem pra cá Pra esse aqui, ó Vim, vai mostrar Pra pegar Pode ser Ó Eu acho, pessoal Que tinha pra falar Isso aí, tá? Então eu falei Que ia mostrar O tanque feito A segunda parte, né? O segundo vídeo Do tanque já finalizado Eu queria mostrar ele aqui 100% de água aqui Cheio Mas só que isso Acontecer mais uns Dois ou três dias Não consigo Não consigo encher ele Totalmente Aqui com mais um dia Ou dois dias Tem que ser uns Dois pra três dias Pra poder encher ele 100% Porque é muita água É muita água, tá, pessoal? Aí quando eu encher ele 100% Eu faço um videozinho Curto aí No Rios aí Joga aí rapidinho Lá, né? Pra turma ver Tá certo? Então é isso aí Agradeço a todos Os inscritos aí A quem não é inscrito aí Pessoal Se inscreva, né? Toque lá no sininho Pra receber as notificações Deixe o like Comente, pessoal Tá bom? Que os vídeos Estão indo longe Aí o Brasil todo, tá? Então agradeço a todos Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.